Olá gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tô começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, sou muito grata a vocês aqui comigo se ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e fazer parte aqui da família também ativa o sininho de notificação pra ser notificado cada vídeo que eu postar aqui na plataforma deixa seu like aí pra mim também que me ajuda bastante com a divulgação do canal e me segue lá no meu Instagram também gente, que eu sempre deixo passando aí na telinha pra vocês e o link tem lá na descrição do vídeo, é só clicar lá que vai direto no meu Instagram e assim vocês me seguem lá, porque hoje eu vou fazer uma faxina aqui no quarto das meninas como vai chegar a cama? Essa semana né, hoje é segunda-feira então amanhã eles estão pra entregar a cama aqui em casa então eu já quero deixar tudo ajeitadinho aqui no quarto dela eu vou decidir como é que vai ficar a posição dos móveis aqui gente tem coisas também que eu vou precisar tirar do lugar algumas coisas aqui gente, tem coisa que tá com mofo também eu vou ter que tirar a cabeceira da cama da Lorena, eu não vou conseguir comprar agora né vou pedir pela Shopee, vou encomendar igual da Alice ou vou ver se eu improviso gente, uma cabeceira pras duas né fazer diferente, não faça você mesma, não sei eu tô pensando aí o que eu vou fazer em relação a cabeceiras por conta do mofo aqui né tô querendo tirar essa cabeceira da Alice e guardar porque tá mofando e fazer outro tipo de cabeceira aí diferente pras duas, fica bem legal, tá bom? mas é isso, é questão de pensar ainda, tô vendo como é que vai ser e qualquer coisa eu falo aqui pra vocês no canal gente, em relação ao mofo aqui, tá me desanimando bastante por conta disso né por isso que eu demorei tanto de comprar a cama da Lorena né por conta do mofo, eu fiquei com medo, essas coisas, mas não dá eu tenho que comprar a cama dela pra ela dormir na caminha dela né porque tá bem ruim ela dormir lá comigo mas é isso gente, vamos ver como é que vai ficar aqui o quartinho delas tá então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje então vamos parar de falação e bora lá pro vídeo bom gente, no momento o quarto das crianças tá assim eu vou dar uma modificada aqui né primeiramente vou tirar o espelho daqui não vai dar mais pra me deixar o espelho aqui por conta da cama da Lorena que vai ficar nesse lado aqui vou tirar isso aqui também, nem sei onde eu vou colocar mas eu vou tirar daí também isso aqui também vai ficar em outro lugar né e é isso gente, vou tirar também essas prateleiras, olha o que tá olha o que está acontecendo ó toda mofada tá vendo? tá estragando aqui essas prateleirinhas todinhas gente, novinha acho que comprei faz pouco tempo, coloquei quando mudei pra cá eu coloquei aqui né mas olha tá estragando todinha elas eu vou tirar e vou limpar com candida passar vinagre também vou deixar secar aí eu vou ver outro lugar gente porque não mofe né aqui no quarto das meninas eu não sei nem onde eu coloco mas vou tentar qualquer coisa eu não sei se eu vou colocar lá novamente na parede gente porque tá estragando mas é isso eu vou dar uma limpeza aqui geral no quarto das meninas vou limpar também o guarda-roupa delas e é isso vou colocar tapetinho limpo, novo e é isso aí gente vocês vão acompanhando aí, tá bom? então bora lá olha isso gente, que dó as prateleirinhas né nova de nuvem as prateleirinhas nova de nuvem como ficaram todas mofadinhas esses negócios assim só deu pegar nisso aqui gente já tá com uma renite meu Deus olha isso essa aqui foi o que mais pegou o mofo tá começando né na verdade esses pinguinhos é começo já ia tomar conta aqui todinha eu vou limpar elas eu deixei aqui em cima da cama da Alice porque eu vou lavar esse edredom né então não tem problema sujar mas eu vou limpar elas agora com candida e é isso vou deixar secando eu vou partir eu vou partir eu vou eu vou eu vou Tchau, tchau. 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 que eu vou fazer aqui, nessa parede, que eu nem sei, não faço nem ideia o que eu faço. Mas vai ser bem mais pra frente mesmo, vai ser agora não, não vai ser por agora não. Mas enfim, gente, ficou assim o quartinho dela, já limpei, passei um pano aqui tudinho, limpei, tirei muita sujeira aqui também, desse lado aqui, do guarda-roupa. E é isso, coloquei até uma capa ali no colchão da Lorena. Quando colocar a cama, eu colocar só o lençol por cima, colocar um cobreleito bem bonitinho, quero comprar também, e é isso. Ficou bem legalzinho aqui o quartinho delas, bem bonitinho. Mas ainda falta a finalização, né, do quarto, ainda não vai ficar assim. Aí vamos ver, gente, como é que vai ficar daqui pra frente, né, como é que vai ser em relação ao mofo também aqui no quarto, que é o que tá mais me dando trabalho aqui, é o negócio de mofo, questão de mofo mesmo. Gente, eu comprei também a cabeceira também, já pedi no Mercado Livre, vai chegar daqui dois dias. Então, eu acho que nesse vídeo aqui eu não vou colocar a cabeceira, vai ser no próximo, mas enfim. É isso. E aqui no guarda-roupa delas, gente, eu limpei todinho por dentro. Tem partes aqui, gente, que eu não precisei limpar, na verdade, que foi essa parte aqui que eu não precisei limpar e nem ali em cima, né? Porque aqui, frequentemente, eu tô dando uma organizada, tô sempre deixando bem organizadinha e limpinha. Nesse lado aqui eu tive que limpar porque eu deixei cair coisas aqui, quando eu vou mexer coisas da Lorena, tal, com essas coisas, deixei cair, mas eu limpei aí também. Aqui embaixo eu aproveitei e já limpei também, passei um paninho aí por cima. O guarda-roupa ficou desse lado, eu gostei aonde tava. Quando eu me mudei pra cá, eu tinha colocado o guarda-roupa aqui, mas por conta do mofo eu tive que tirar e colocar ele nessa parede, só que não adiantou de nada, gente. Tá mofando da mesma forma, do mesmo jeito. Então, vou colocar de volta aí e pro quarto delas ficar um pouquinho mais bonitinho, mais ajeitadinho. Mas enfim, gente, aqui coloquei as fraldas dela aqui, desse negocinho, do jeito que tava, eu não mudei nada, né? Só limpei mesmo o guarda-roupa e deixei ele arrumadinho e organizadinho, né? As gavetas, gente, eu tava olhando se tava mofado por baixo, mas como eu já limpei esses dias, ainda não pegou o mofo, né? Mas eu tô pra comprar um cubo de cola pra passar cola por baixo delas, porque me indicaram uma escrita, me indicou passar cola por baixo, então eu vou comprar também pra passar até eu me mudar daqui porque eu não sei em quando, né? Também. Mas é isso, gente, ficou assim o guarda-roupa dela bem arrumadinho, né? Gente, eu limpei também as prateleiras com candida e passei vinagre de álcool também pra tirar o cheirinho também, sei lá ficou assim todas limpinhas dá até dó de colocar na parede, né? Elas estão um pouquinho mais claras aqui desse lado, mas eu acho que é de tanto eu ficar passando candida pra limpar, né? Ela tá tirando a corzinha rosinha dela e agora, gente, eu não sei se eu vou colocar ela nessa parede aqui ou se eu coloco ela nessa parede aqui onde vai ficar as cabeceiras em relação a cabeceira também eu já pedi, né? eu falei pra vocês que eu pedi a cabeceira é igualzinha a essa daqui, gente só que dessa vez em vez de comprar na Shopee eu pedi no Mercado Livre tava o mesmo valor frete grátis então eu já pedi e vai chegar entre quinta e sexta-feira vou deixar pra colocar as cabeceiras no próximo vídeo não vai ser nesse pra finalizar também o quarto delas também normalmente, né? eu ia fazer o que em relação à cabeceira? eu ia fazer uma improvisada alguma coisa assim que não estrague mas eu fiquei pensando bastante, né? eu acho tão bonitinha essa cabeceira aqui no quarto delas comprei já pedi lá no Mercado Livre essa cabeceira igualzinha aqui da mesma cor e vou fazer igual da da Alice, né? aí eu vou fazer aqui do lado vai ficar aqui da Alice vai ficar bem bonitinho também vai ficar bem legal vai ficar combinando aí o quartinho delas do jeito que eu já tava planejando faz tempo, né? fazer isso, gente a cabeceira mesmo vai ser essa igualzinha a essa não vai ser nada improvisado, né? assim mesmo do jeito que eu queria mesmo a Alice também acho tão bonitinha essa cabeceira e vai ficar bem legal e o quartinho delas eu acabei de baixar colocar o colchão assim deitadinho coloquei um travesseiro ali pra Alice, né? aqui na decoração mesmo não vou fazer nada nesse vídeo aqui vou deixar pro próximo, né? gente, olha o meu quarto meu quarto é uma bagunça o espelho eu deixei aqui em cima em pé aqui nesse canto em pé não sei nem o que eu vou fazer aqui nesse quarto também mas eu vou mudar um pouquinho ele aí nos próximos vídeos também tem que guardar aquelas roupas ali também tô deixando o colchão gente sem nada aqui porque a neném tava doente um tempo atrás então ela vomitou aqui na minha cama eu passei lisoforme aqui na cama todinha e tô deixando entrar bater o vento aqui já já o sol também vai bater aqui na cama e é isso aqui no quarto também hoje mesmo não vou fazer nada vou deixar pro próximo vídeo mesmo pra mexer aqui, né? vou focar primeiro ali no quarto das meninas depois eu venho pro meu quarto e já vejo o que eu vou fazer também em relação àquele espelho ali que eu não tenho nem onde colocar mais mas eu gosto de tirar foto nele, né gente? eu vou pendurar ele em algum lugar pra mim tirar foto de lookinho essas coisas mas é isso, gente eu vou ver direitinho eu tô pensando em colocar ali naquela parede ali em pé ali a penteadeira virar do jeito que tava mas daí conforme eu for mexendo aqui no quarto eu vou colocando na forma que mais me agrada né? e é isso gente, dia seguinte por aqui é, a cama já chegou agora são meio dia, né? e tá aqui no quarto das meninas já, né? o entregador colocou aqui pra mim ela é bem levinha, gente bem levinha mesmo eu mesmo vou conseguir tirar ela do saco e colocar os pezinhos, né? colocar ela aqui na cama também já, né? e é isso é, só falta agora chegar a cabeceira vai chegar entre amanhã ou sexta-feira e vou deixar o próximo vídeo pra finalizar em relação a outras coisas, né? a cabeceira, essas coisas mas agora deixa eu desmontar aqui, gente deixa eu tirar o plástico colocar aí no lugar ela pra ver como é que vai ficar aqui no quartinho, né? tô bem ansiosa muito linda mesmo e aqui está ela, gente a caminha é essa daqui bem bonitinha eu comprei na cor branca é, ela não é de corino ela é tecido então provavelmente vai sujar rápido, né? mas eu vou sempre mantendo ela assim lá limpinha ela não é de corino não, gente não é o mesmo tecido da cama da Alice da cama da Alice já é corino mesmo essa daqui não essa daqui já é tecido tem esses detalhezinhos aqui também e ela é bem grandona, gente pra neném tá ótimo também, né? essas são as medidas, gente essas daqui, ó medida dela os pezinhos tá aqui o moço falou que tá aqui eu mesmo vou conseguir colocar ela no lugar então deixa eu levar a Alice lá na escola pra depois nós continuar aqui com a arrumação aqui do quarto das meninas tchau E assim ficou pronto. 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 E aí gente, tá uma baguncinha aqui no quarto delas, vocês estão vendo, mas aí nos próximos vídeos eu vou finalizando com vocês, tá bom? A decoração e o restante das coisas aqui, tá? Então aí gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aí, tá? Deixe seu like se gostou do vídeo, tá bom? E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Então, um beijão. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.